Já estamos ao vivo aqui pelo portal Agro Sertão, trazendo pra você toda a cobertura aqui da quinquagésima, oitava edição da Festa do Boi. Estamos aqui com o presidente da NORC, responsável por realizar esse evento tão importante pra agropecuária do Norte e Nordeste, Marcelo Passos. Marcelo, é momento de alegria estarmos chegando hoje no encerramento da festa. Qual o balanço que você faz? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos os seus telespectadores. O balanço é extremamente positivo, porque hoje com o fechamento dos leilões, os leilões de bovino, que amanhã tem leilão de caprino, mas o fechamento parcial dos leilões de bovino, a gente superou a marca de um milhão e meio em negócios. Então nós estamos extremamente felizes com a participação de todo o produtor rural. Agora lógico que nós vamos pensar agora na Festa do Boi do próximo ano, que é uma festa presencial, repetir com os parceiros, porque isso só foi possível com as parcerias, desde o SEBRAE ao Governo do Estado, entre outros parceiros, pra que a gente venha fortalecer cada vez mais essa cadeia produtiva do Rio Grande do Norte, que é o setor primário. Ok, o pessoal aqui nas redes sociais parabenizando muito pela ANORC não ter baixado a cabeça diante da situação que nós estamos vivendo e ter no pulso ali ter feito, realizado esse evento. Então isso é motivo de alegria quando vem o reconhecimento de fora, não é isso, Marcelo? Sem dúvida nenhuma. A gente vive hoje um momento muito difícil na humanidade, essa questão da pandemia, essa questão ainda da insegurança do protocolo. Então nós torcemos muito pra que a ciência no próximo ano reverta essa questão e que a gente possa voltar a ter a vida normal. E uma vida normal com as pessoas que muito refletiram, pra que a gente tenha dias melhores, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas no mundo todo. Então nós estamos muito conscientes que a gente tomou uma atitude cívica, uma atitude certa, fizemos o Pacto pela Vida, fomos na direção do Governo do Estado, que nos patrocina e nos apoia, pra que a gente pudesse fazer negócio, mas respeitar que não fôssemos um transmissor do Covid-19. Então é isso, importante hoje, né, hoje esse evento maravilhoso que está encerrando a festa do BOE e os trabalhos da ANORC, que continua, né, esse final de ano e pra o próximo ano. Como é que está já os pensamentos aí, seu junto com a diretoria, pra os próximos dias da ANORC? Eu quero dizer ao seu telespectador e a todo o produtor rural do Rio Grande do Norte, e principalmente onde você atua com o portal, que é o Seridó, de que eu disse na abertura pra professora governadora Fátima, de que não existirá um novo ciclo de desenvolvimento do Rio Grande do Norte, se nós não tivermos, de fato, um novo olhar junto com o produtor rural. Isso vai da política estadual à política republicana. Ontem mesmo teve um evento no Ceará, onde teve o ministro lá, Rogério Marinho, ele trazendo propostas pra que a gente possa, no curto prazo, enfrentar não só o endividamento, mas as tecnologias, como a questão do funcionamento da transposição das águas de São Francisco. Então todo esse conjunto, unindo forças, governo, bancada federal e senadores, a gente possa atender melhor o produtor rural, que vem com déficit de atenção já há muitos anos. Ok, Marcelo. E eu agradeço imensamente essa parceria junto com o portal Agro Sertão, presente aqui na 58ª edição e na 59ª edição. Nós estaremos aqui, com certeza, trazendo essa informação, levando de forma digital, até mesmo sendo presencial, nós estaremos aqui. Nós é que agradecemos essa belíssima surpresa do seu portal, da sua competência, da sua competitividade, e nos apoiar e construí-la, esse evento que não é fácil, virtual, conosco. Nós é que agradecemos a você e reforçamos que no próximo ano estaremos juntos, para que a gente, juntos, de maneira organizada e de maneira muito proativa, possa defender e levar políticas que consolidem o melhoramento em cada fazenda desse Rio Grande do Norte.